Eu também quero concordo Se você quer ver na minha Pra essa noite ligar Trama em segredo Seus filhos Bate sem dizer adeus Sem lembrar dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração é piano Não sabe o que fez Do meu A coração é piano Não sabe o que fez Do meu Esse morro Tá certo Tá certo É tempestade No mar Da paixão e da loucura Produto da minha aventura E no céu da felicidade A coração é piano Tentou esperar por um bem De um coração lembriando O que nunca será De ninguém Trama em segredo Seus filhos Bate sem dizer adeus Sem lembrar dos meus desenganos Dos meus velhos Quem tudo perdeu A coração é piano Não sabe o que fez Do meu A coração é piano A coração é piano Não sabe o que fez Do meu Esse morro é navegante Meu coração amante De um coração é piano E no mar Da paixão e da loucura Da paixão e da loucura No fruto da minha aventura E no céu da felicidade A coração é piano E no céu da loucura 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 Obrigado.